Quando a gente tá cheia de problemas Cheia de preocupação Na bad triste A gente toma uma A gente fica maravilhosa, menina A gente fica incrível A cachaça dela tem esse poder De deixar a gente, tipo assim, autoastral De tirar da bad do fundo do poço Sabe? Ela também bota Mas também ela tira Ela tá mais me tirando, essa dente tá doida Tô doida, tô sóbria, tô maravilhosa Eu tô tudo O bom é trepar, bêbada É tudo, menina Uma vez trepei no carro, bêbada com um bofe, minha gente Fui pro aniversário, né? Essa baixaria em vocês Fui pro aniversário uma vez Aí o menino tava no lozinho de Patrícia E o Luca também pra pegar ele, né? Aí eu fiquei só olhando pra ele Aí eu olhava pra ele e ele me encarava Aí eu disse, bicha, as miadas com aquele bofe Que ele tá me querendo, querendo ele As bicha, vamos arrumar agora Eu disse, olha, eu vou pro meu carro que tá lá fora Manda ele ir Oxe, a bicha mandou um bofe pro carro Aí meu carro, minha gente Ele é todo... Tem um banquinho no meu carro que suspende Que eu deixo um monte de coisa Boto caçola, camisinha, lubrificante Dentro do meu carro Deixo tudo pronto, né? Aí, menina, eu deixei Eu tava já chocada Eu tava chocada Aí, menina, eu disse Vai, bicha, manda esse menino pro carro que eu tô lá Aí o bofe foi, menina Aí foi, vucu, vucu, menina Até não sei que hora Eu louca de cachaça Bebinha três horas da manhã, menina E eu me sentei no Angel Angel de verdade secreta O cara enferreia assim a minha cara no vidro do carro E eu comi o rabão lá pra cima empinada E ele, pau Tá colocada Tô não, menina, tá louca, é? Eu só bebi duas saças de vinho E aí, menina, ele pau E eu com a cara no vidro assim Tentando ficar sexy, sabe? Tipo assim, ó Com a cara no vidro assim, ó Aqui tá o vidro E o rabão assim, ó Eu me senti a Angel, gente Juro a vocês Eu me senti a Camila Queiroz Na Verdades Secretas Eu, meu Deus do céu Tô me sentindo muito o Angel Ai, meu Deus do céu Eu me senti muito gostosa Ai, minha gente Mas foi tudo Foi a primeira vez que eu dei meu carro E a primeira vez que eu dei bêbada Mas foi inesquecível Mas eu tava uma bêbada sóbria, sabe? Eu não tava muito louca Da vida, não Eu sei o que eu estava fazendo Eu me recordo É tanto que eu estou tomando duas saças de vinho Aqui, tô meio bêbada E estou me recordando disso E vocês acham aí que eu tô louca colocada Olha que bicha louca, menina Tá colocada Menina Desse negócio de ficar colocada Eu não quero nem contar sobre aqui Deus me verá cancelada na internet Esquece Ai, beba cega, bicha Eu tô não, mano Começou a me libertar o vinho, sabe? E ele começou Me deixar um pouco assim Uma coisa grande Animada Mas não tô muito louca Eu queria descer lá embaixo Pra pegar mais uma taça de vinho Mas tô com preguiça E já vai dar quatro horas da manhã E eu aqui acordada Em aula, ele não leia Você tava louca Eu tava muito doida, não foi? O que é colocada? Bote assim no Google O que é colocada? Na balada Que você vai saber o que é Eu vou cantar uma música pra você, ó Boate e colocação Dançando em casa, hein, mulher É isso que o velho gosta O que é, Arthur? Deixar de te mamar Tu não deixou, né? Que eu tentei te mamar Tu não deixou Agora tá aqui Enchendo minha mãe Na minha live Mamar que é bom Não deixar de cá E fingido Eu tenho um nude De Arthur Piccolo De Condoruno Eita, perdi, minha gente Eu tenho um nude dele Minha gente Eita, que ódio Arthur Eu perdi o nude Caraca Eu troquei de telefone, gente E a foto Eu tenho encaminhado pro meu grupo Que eu tenho no WhatsApp Eita, gente E eu perdi ele com negoção, minha gente Eu nervosa quando vi Olha Ódio Rapariga não dorme Rapariga cochila É seu sim, meu amor É seu Que eu lhe mostrei Lá na farofa da GK E quando eu lhe mostrei Você ficou nervoso Porque você tava duvidando De minha cara Quando eu mostrei a foto Você ficou tipo assim Oi, você conseguiu Eu tava mostrando Tua cara Eu sou o que? Eu sou idiota? É caca, caca, caca Ai, ai Moras Olha essa briga Esquece essa briga Ave Maria Era babado, minha gente Enfim Mas Arthur Foi ruim com a GK Não deixou a GK Fazer um cat Mas não tem nada, não Tá muda ainda a live, gente Áudio Tá muda Voltou O áudio tá O áudio voltou, não foi? Voltou Então Era babado o negócio de Arthur, gente Ux, que fia Dá três cavalgadas lindas Três sentadas violentas, meu anjo Pra na hora ele derramar Vou leitinho na cara da boneca E tá tudo certo Ai, ai, gente Poli, um beijo Fernanda Matheus Voltou Matheus Te ouço normal Obrigado, Bibi Castro Bom dia, Alex Zaque Amo demais Tá normal Tá, blog da Jo arrasou Vai dormir, Peu Trans Vá Vá, minha irmã Só as trans acordada Só elas fechando o tempo Pô Pfff Pfff Pfff